Mega tendência em cuidar do seu veículo, é claro, compre autopeças com mais de 70 mil itens no seu estoque, oferece a você essa possibilidade. O bacana disso tudo é que um dos melhores preços de todo o mercado em peças e acessórios. E compre autopeças, tem muita coisa bacana no programa de hoje, quando falamos de preço. Portanto, anote a primeira oferta de hoje. Já vou falando de kit, acabamento, limpeza e brilho, 5 em 1 Master e apenas R$ 22,90. Jogos de soquete estriado com catraca de 24 peças, apenas R$ 390. Relé, acendimento automático de faróis, apenas R$ 39,90. Militech 1 condicionador de metais, apenas R$ 85. Antes de fazer o convite para você vir até a loja, vale a pena lembrar que tem uma campanha Blaster bacana para você curtir aí no Facebook da compra. Então entra lá na página, está aí na telinha para você, vai participar de uma campanha muito legal. Quer também fazer o seu orçamento aqui na loja? Se liga porque estamos muito bem localizados, Barcelona, na cidade de Sorocaba, na Avenida Paraguai 579. Telefone para você ligar e fazer o seu orçamento 153519-3333 ou WhatsApp da loja 15991-2424-33. Compre autopeças com uma campanha mega bacana no Facebook para você. Espera, então não perca tempo e vem hoje para cá. Espera, então não perca tempo. Obrigado.